Saindo o sumo do café. Bom dia, amanhã. Aqui hoje é o reencontro, meu irmão. O reencontro, galera. Pai, mamãe e uma filha que tá dois dias na casa da avó. O coração não aguenta assim. Hoje vai ser o reencontro. Hoje vai ser lindo. É o Geraldo Luiz vai estar lá apresentando. Correndo uma lágrima no olho do Geraldo Luiz. Ele falando assim. Tudo começou há três dias atrás. Quando uma menina de cinco anos resolveu ir pra casa da sua avó. Depois do comercial. Chó. Detragente. Tá na casa de banho. Eu tive que jogar no banheiro lá. Porque alguém, eu não sei quem, me deu um susto ontem, né? Porque ontem eu dei um cagote. Um cagote. Aí dei descarga. Meia hora depois eu olhei lá no banheiro. O vaso tava todo vermelho no fundo, assim, com uma voz, uma preta. Tudo vermelho. Eu falei, caraca, caguei sangue. Tô morrendo. Não, é sério. Leveu o susto, vocês, galera. Eu tive lá no vaso, assim, olhando. Depois eu descobri que a mulher me joga o resto de um doce podre dentro do vaso, bicho. Vocês acham que uma coisa dessa é normal? Na moral, eu já falei. Uma vez ela... Uma vez ela jogou um arroz azedo dentro do vaso. Eu falei, pra que fazer isso? Uma senhora de 40 anos não tem juízo nenhum na cabeça. Entupiu o vaso, teve que enfiar a mão lá dentro e tirar o arroz. Aí eu jogou o negócio, entendeu? Esse doce não dá? Não, o doce não. É tipo uma geleia. É uma geleia. Tá vazeda. Porque se não ia jogar aqui na pia, e depois uma sacolinha amarrada, porque azedou a geleia. Não, a senita vai. Sim, mas aí botando essa aí, daí eu peguei e meti lá cloro, meti umas coisas pra desentupir o vaso. Botei um detergente e fiz lá um troço estranho lá pra não sair, entendeu? Depois do susto que eu passei, achei que eu tava cagando de sangue. Ele tava morrendo, velho. Tá morrendo. Ele já era. Já ia gravar o último vídeo de despedida aqui, ó. Sério, galera, não tô rindo não, hein. Sorte que seu manhã já tava dormindo, senão eu tinha acordado ela. Posso que... Tem juízo nenhum. Foi ou não foi? Não é sério, eu levei o susto mesmo, porque eu fui lá. Fiz minha necessidade, né? Descarga, descarga, saiu tudo. Só que a geleia, como é... Tipo a geleia que colou no fundo do vaso, sabe? E ficou lá, velho, que troço. E aquilo começou a sair, tipo, a água vermelha dele. A água tava quase toda vermelha. Aí eu falei, meu Deus do céu. Quase que eu já acordei sempre pra me levar pro hospital. E depois chega mais tempo, eu chegava no hospital. Então, é sério, quando eu fui parar no hospital, galera, velho. Chegar no hospital, vai, Dudu, quem vem e meia, depois de analisar, era a geleia e morango. Não pode ser, velho. Você é mulher, filho? Enjuízo não, galera. Não fiz o que eu falo com vocês casando, não, filho. Isso aí é a vida de um homem casado, sabe? Né, Xande? Viu? Até o Xande concordou. Será que a Karina já chegou, né, Dudu? Tá lá fora, né? Ah, tá lá fora, lá esperando. Agora ela sai. Olha lá, ó. Filmei, deu umas enxavadas, que tinha pessoas lá falando com a minha mãe. Eita! É, a mãe tá até mais magra, doiginha. Olha o reencontro. E fala pra ela que você comprou um presente pra ela, tá em casa. Mamãe comprou um presente pra você. E pra mim, não? Não, pra você uma boteira. Xande, se eu já não tem idade pra isso não. Tá boa? Sim. Não tem nada, não. Bora, vamos tomar café da manhã, vovó. Vem, vem comer o pãozinho, vovó mudou o café. Depois você comeu o pãozinho, vovó vai dar a surpresa. Ela falando, tenha surpresa, que nós compramos muito, galera. Quem assistiu o último vídeo? Lembra, né, que nós compramos lá no chinês? Só como ela não veio ontem, era pra nós entregar ontem à noite. Só que quando você comeu, você tá vindo na casa da vovó, nós não entregamos. Vai, cinco minutos, você toma o seu cafezinho que a vovó mandou. Mas eu vou comer o pão. Então vai, vai comer o pãozinho. Não comer, não tomar café, a vovó não vai dar. A vovó não falou que tava com fome, a vovó te trouxe um vídeo. Não, não, não tava com fome. Então, não tava. Ela falou que tava com fome, agora a gente tá toda ansiosa. com fome, depois você vai poder brincar à vontade, tá bem? Você já ficou bom, gente, no caso da vovó? Eu já descobriu que é brinquedo. É uma coisa, hein, eu falei, né, que você vai brincar, richi, mano. Aí, toma um café, vai, toma um café. O que que a vovó trouxe, mandou pra você aqui? O seu tá, o seu tá, o seu tá, o seu tá? Você tá, a sua roupa suja, né? Ah, mandou um pãozinho. Mandou um ursinho, que linda. O orgulho, você não vai tomar agora, não? Não. Vou tomar. Daqui a pouco você toma o orgulho, então, né? É a panela geladeira. Mas você comeu alguma coisa na casa da vovó, agora cedo? Não, eu comi lá no trabalho. Na fábrica? É, sempre eu como pão. Segura aí, sacola. Eu vou tirar esse orgulho. Não, segura pra baixo. Pega o pão, mãe. A criança é engraçável, né? Eu não sei, ó, não esqueço. Ok, você toma esse orgulho, né? Você não toma depois a mamãe leva ele de trabalho. Ah, mas a mamãe não gosta desse não, ela toma sem açúcar, mamãe. Entendeu? Ai, que... Ai, pode sair, vou cobrar. Muito bem. Então vai, terminou de comer isso, nós já vamos abrir essa brinquedo. Já terminou de coberdura? Sim. Fecha o olho. Vou pegar. Fecha o olho. Fecha o olho. Pode abrir. Não, te trolei. Fecha o olho de novo. Fecha o olho. Fecha o olho. Adivinha o que que é? Uma boneca. Não, adivinha o que que é? Tem uma boneca lá dentro. Um pote de slime e tem uma boneca dentro. Que compor. Vamos lá ver, bonecazinha. Tem slime, filho. Você não gosta de slime? Abre, papai. Tem um pote agora bem grande, né? Olha o tamanhozão desse pote de slime. Uou! O que é? Tem que entornar pra cair, bicho. Você vai conseguir tirar tudo? Não. Tem que fazer assim, André. Deixa eu fazer. E aperta assim. Eu vou puxar. Isso. Isso. Essa slime é meia dura, né? Isso. Tem que ir puxando devagarzinho. Oi. Só se você deixar assim, ela vai caindo sozinha, a boneca. Olha lá. Oh! Caiu. É uma bonequinha que linda. Foi a mamãe que escolheu. A rosinha, né? Você gostou? Sim. Eu gostei mais da slime. Pra brincar. Eu gosto de brincar de slime. Eu também gostei da slime. E da boneca? Também. Deixa eu ver. Nossa, ela é tão legal. É de borracha, né? É. E dá pra você pendurar aqui, né? Bem legal. Bem legal, hein? Muito legal. Todo dia é praia. Todo dia. Amanhã sim. Mas hoje tá muita onda, né, Karina? Eu vou muito agitado. Muita onda. Mamãe! Foi embora. Galera, o dia já passou. Já são 5 horas da tarde, depois daquela hora. Nós já... Duas camas na tarde de novo. Já fomos na praia antes. Não é, meu amor? Beijo. Tem não? Peraí. Tá vendo, galera? Não dá beijo, não. Nossa, não tem agora. Obrigada por presente, mãe. Ah, é o presente? Mostra aí. A galera já viu o presente. E o bonequinha? Karina levou ela até pra praia, galera. Eita. Eu tenho lá, mas você quer mexer comigo aí? Não vai? É? Você quer mexer? Bora. Vai, vamos pra casa. Pra casa ainda eu quero ir pra academia. Mamãe, eu vou tentar gostar. Você vai pegar uma. Bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto. Bota o cinto, senão a polícia pega. Melancia, olha aí a melancia. Galera, nós agora estamos comendo muita melancia. Porque a melancia tá barata. Né, mãe? Barata. Tá, 69 centímetro um quilo. Tem esse aqui, esse tomate? Tomate. Ah, quero ver. Então, parte com essa lâmina aqui. Karina, aqui é a melancia. Olha aí a melancia. Eu fiz hoje, sabe o quê? Melancia com couve. Ficou mais gostoso que a maçã com couve. Amanhã eu vou fazer pra nós, tá bem? Aham. Cedo. Agora eu tô tomando muito, é, eu e o Natália estamos tomando couve. Com um negócio pra nós ficar magrinho, 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 magrinho. Né, mãe? Não. Não? Magrinho, não sei. A última vez que nós fomos na praia, nós fomos confundidos com a baleia. Então, nós vimos as pessoas saindo correndo, aaaah, corrigindo. Não, não vamos lá, comem a coisa de McDonald's. Não, é, no meio de semana comem só verduras, coisa e no final de semana é. Foi quatro dias direto dessa vez, no final de semana agora passou. Com melancia. Ai, que bonitinho, deixa eu provar essa daí, que tá docinho. Você não sabe escolher melancia não. Mas não tem lá pra escolher muita não. Eu não sei. Eu aprendi a técnica, não vai te escolher melancia dela. Tu vai, tu vai comprar. Hum, melhor que a outra. Tá bom. Não dá? Mais docia. Tem que dar um pedacinho pra Sebastiana. Sebastiana adora melancia, galera. Vou levar um pedacinho pra ela, pra vocês verem. Você deu agora, já? Ah, então eu não vou levando pra vocês verem, não. Carina. Carina, vem comer melancia, fiota. Vamos pegar mais um pedacinho. Tá boa, tá boa. Você falou como você escolher. Muito boa. Ah, melancia assim não gosto. Como tu gosta? Como tu gosta? É como assim. Ah, ela quer... Tá certo, filha. Eu também gosto assim também. Ela quer comer a fatinha inteira, pegar aquela fatia assim, ó. Né? Não é isso? Vai, mãe. Parte a fatia pra ela. Cuidado. Minha mamãe pica tudo bonitinho. Isso aqui é Nutella, né, Carina? Olha aqui. Isso aqui é Nutella, ó. Tudo picadinho assim. Né, filha? Pai, um dia eu queria provar... Aí, a melancia. Um dia eu queria... Dá uma mordida nesse troço. Nossa, como é que come? Um dia eu queria fazer um vídeo... Um dia eu queria pôr Nutella na melancia e comer. Tá aqui, ó. Melancia e Nutella aqui, ó. Picadinho. É. Morde aí pra galera ver como é que come a melancia. Tá vendo, galera? É sim. Ah, pois é. Tá gostosa? Mas eu queria um dia comer melancia aqui. É agora. Como? É agora. Eu queria te tirar a sua semente. Não, não. Só passar o tequinho. Só pra você provar primeiro. Vamos ver. Dá aí, dá aí, dá aí. Só aqui, só. Na pontinha aqui, assim. Mostra pra galera, ó. Vai dar uma mordida aí, vai. Mas na melancia é junto, né? Não é só na Nutella, não, hein? Que ela raspa o pulque. Eu vou... Bom demais. Bom demais. Tá assim, como é? Eu também acredito que é bom também. É bom ou não é bom? Não, mas não. Chega. Também não é pra abusar, não. Não, chega. Pois papai quebra direto. Não tem Nutella pro papai comer. Hum. 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 Hum.